É só doce. Nossa, que delícia. Que delícia. Agora, eu vou dar sim pra vocês também. Bom, né? É a carne que chupasse, né? Fica assim. Não passava, mas não tava muito. É, e compite mais assim, por isso. Eu gosto assim, mas eu gosto de picanha, assim. Esse tem que eu não ligo tanto. É, eu gosto de picanha, uma passada. Bom, pai, você também. Ai, que sem graça, era pra pegar no gato. Bom, né? Os brasileiros são as coisas também. Vai andar, vai andar um pouquinho. Você vai andar um pouquinho. É, é verdade. Esse macarrão aí também tá bravo também. Bom, tem que dar de comer aqui, jantar junto com a minha mãe. Eu tenho uma amiga, sabe? Que adora assistir meus vídeos e gosta de ver, ó. Eu tô comendo. Vou fazer isso aqui, é só de propósito. Porque aquele net, ela me manda umas fotos dela comendo sushi, churrasquinho, não sei o quê, ó. Vou fazer de propósito mesmo. Me desculpa aí se você também gosta dessas coisas, sabe? Mas, ó, ó, olha isso aqui. Olha, eu acho que tivesse uma passada e o Adriano falou. Não sei se vai ficar tão bom, mas... Isso vai ficar sensacional. Olha isso. Não, o que você daqui quer? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não lembrou do dente o dentinho tá nascendo é assim mesmo o dentinho vai nascer não adianta é mas vai passar na hora que o dentinho nascer todo aí acabou a dor entendeu entendeu é olha aí a hora que o dentinho nascer com a dor mas precisa chorar assim tanto precisa chorar precisa chorar tanto assim não precisa né hum que que você mandou uma mensagem pro papai aí manda mensagem pro papai vai cadê a mensagem pro papai hum jo jo você tem um minutinho ou um fim de semana em tempo sobre o hotel de manhã procura um retiro no vestido arte da dor muita coisa tem o e ou